E aí pescador, 100%? Bom dia galera! Galera, viemos tirar a isca hoje aqui pra nós fazer uma pescaria. No final de semana aí vai ter um feriado, nós vamos ver se nós achamos as minhocas, né? Do meu jeito, né? E ver se depois nós tenta pegar umas isquinhas ali. Acompanha o vídeo aí galera. Cabral, Eric, será quem não nos conhece? Tchau, tchau. A usca, caixão de nhoca. Vamos cavar, mas não tem nada. Só tá carpindo aí, pra prefeitura só. Bicho, caixado. Já é. É mais fácil achar ouro. Desanima não, daqui a pouco você acha. Ouro? Ouro mesmo. Que minhoca é difícil, cara. Se achar só desse tamanho também, ó. Essa é a minhocosua. Mas difícil achar, cara. Eu acho um buraquinho delas, as correm que nem um condenado. Você quer minhocosua, louco? Eu acho um buraquinho. Eu acho um buraquinho. Olha, galera. O resultado da miçanguinha, ó. Saiu uns lambarizinhos Pelo menos pra isca A gente quer ir pescar Num rio maior Esses final de semana E ver se vai dar certo Tão com medo desse corona Mas quer ir em diamante Não sei se vão deixar Mas Vendo pegar as isquinhas Só na miçanguinha Tá resultado da miçanguinha Mais outra Eles são muito rápidos Não dá pra filmar a fisgada Mas bonitinho Ai Minhas pernas Põe ali dentro Pra vocês verem que não é conversa Não é o mesmo Ó lá Aqui ó Tá focando aí Peraí Focou A miçanguinha Bora pegar mais Eita Muito claro Olha lá Pegou outro E esse é maiorzão galera Ó Obrigado Eita Olha que bonito Grandão Grandão Esse aqui tá até frito Ah mãe Por que que tu tá tão grande Esse gente Eu não vou reclamar Vou levar ele embora E foi só cair na água Ela pegou outra Ai bicho do mato Aí ó Esse que tava pulando lá do outro lado Tá vindo agora Sim A quirelinha Eu acho que ele desencostou Por causa da quirela Certeza Eu tava falando pro pessoal Que nós tá querendo ir pescar no outro rio E vindo pegar isso Hoje Mas nós tá meio com medo De ir lá em diamante Diamante É Lá na ponte queimada No São Francisco De lá Verdade Tava com medo Nós tá meio com medo De eles não deixar nós entrar Na cidade lá Por causa do corona Verdade Só perdi Quer dizer Muito rápido Por causa que a miçanguinha Tem que dizer que a miçanga já larga Eita Vamos morgar com as iscas Não sei não Vai virar até frita É Tô meio fácil Em isca Eita Dois Ah não Dois aí Eu falei que dá resultado no sanguinho Só que você enroscou lá embaixo Verdade Deu uma dor no coração Né É Eu aquele dia que eu tava aqui também Batendo de De ultralight Eu põe na ultralight Cara E tava dele pegar De repente Enroscou Nossa Meu mundo destruiu Mas é Tá com o rio Não rosto Não rosto Não rosto Olha lá Pode bater nela É questão esperta Antes Antes catava e carregava Agora é só dar umas bocadinhas Olha lá Esse mesmo tá se fazendo É só se dar um toquezinho Olha Olha Solta o que o bicho velho deu Tá encostando uns grandão Né cara Vai Ui Olha A bitola Um bravo Voltou Conseguiu pular lá dentro? Consegui Ela já puxou Esse negócio tá mais ali Ó Eles só tão Tentando roubar Antes eles tavam carregando Chegava a abrir a bolinha Eu acho que já Ele certo Ele pensou assim Tá sumindo muito parceiro Nossa aí Tá acontecendo alguma coisa estranha Vamos dar uma suspeita Galera Olha Olha o resultado Da pescaria Nós vamos levar isso aí Pra fazer isca A gente quer pescar Em outro lugar E vamos findar Essa pescaria por aqui Chegou gente Tá fazendo barulho Ali embaixo também E também Enrosquemos Nossas miçangas Nós trouxemos Só miçangas E não quisemos Gastar essas Minhoquinhas Que a gente pegou No começo do vídeo Ali Graças a Deus Deu tudo certo Nós veio pescar Nada de errado Pra quem acompanhou O vídeo aí Até o final Ó Aquele abraço Pescador de Toledo Já achei uma chumbada Já no final Tudo achado Na beirada do rio Que nem nós falamos É ouro né Valeu galera Tchau Obrigado Fiz todos com Deus Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau